Música Estão abertas as inscrições para o curso de teatro do caos dentro do projeto Superação 3. Podem participar jovens com idade a partir de 12 anos. Os interessados devem comparecer na sede do Teatro Caos na Praça Joaquim Montenegro, número 34, de segunda a sexta-feira, das 16h às 19h. Para fazer a inscrição, é preciso levar original e cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência. Quem tiver menos de 18 anos, é necessário estar acompanhado por um dos pais ou o responsável. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3372-7211. Superação é um projeto sociocultural patrocinado pela Petrocoque por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Música